Música Fala galera Guilherme, tudo bom com vocês? E sejam bem vindos a mais um vídeo insano A mais algo jamais visto Como eu prometi pra vocês Vai ter vídeo louco sim Cara, e hoje é o seguinte O projeto desse vídeo é eu fumar Em três arguires ao mesmo tempo E como é que se faz isso? Você deve estar se perguntando Dá uma olhada Na sequência desse vídeo Que vai estar top Então, deixa seu like Deixa seu comentário E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho de notificação Só vem, vamos, confere o vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto